Muito bem, você já deve ter visto que ele tem duas legendas aí na tela, né? Eu vou deixar, então, a legenda, as duas legendas, tá? E como você pode estar vendo aí, a legenda em inglês é a maior e a legenda em português é a de baixo, amarelinha. What's that one? What's that one? Ele vai pedir pra moça, poxa, que filme é esse? Ele tá escondendo um filme e ele vai pedir, what's that one? One, então, aqui, nesse caso, significa um, né? Porque é este aí, né? Ele tá usando um aqui como um nominal de aquele, este, algum. O que que é esse aí que você tem na mão? What's that one? Então, esse pronome one aqui, ele pode significar muita coisa no inglês. Uma das coisas que pode significar é algum... E, nesse caso, os caras da tradução, da legenda, que filme é esse, né? Que que é esse aí? Sobre o que é esse? What's... Lembrando que hoje, como o número um que a gente tá fazendo, foi bem de basicão. What's that? Significa what's is. E aqui já fica um... Já vou fazer uma explicação básica sobre o what's. Essa palavrinha aqui, basicamente, ela significa what mais is. E what mais is significa o que é. Tá? What significa o que. Tudo isso aqui que tá de laranja significa o que. What. E is significa é. Tá? É. Então, isso aqui, basicamente, significa o que é. Tá? O que é. What is. Agora, aliás, por que que tem esse apóstrofe S? Por que que eles comeram esse is? Esse I do is aqui? Porque, pra você falar what is, pra você pronunciar tudo, desde o what's até o T, e daí você pronunciar o is, depois você tem que dar uma engasgada. What is? What is? É muito mais fácil você pronunciar what's. 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 Então, geralmente, por convenção de pronúncia, eles têm esse tipo de elisão aqui. Tá bom? Aqui. Conectivo importante. You know. You know. Um. Esse um aqui é só uma expressão. Um. Não significa necessariamente nada em inglês. Esse um é só o um. Podia ter um H na frente aqui. Tá? Ele podia ser escrito assim, mas eu quero comentar o outro. Tá? Esse um é só uma onomatopeia mesmo. Tá? Então, vou excluir ele daqui. You know. Três pontinhos. Ou, nesse caso ali, ele usou uma vírgula. Isso aqui também é um conectivo muitíssimo frequente. Sabe quando a gente tá falando no inglês? Ou no português? Sabe quando a gente tá falando no português? Sabe? Ah. Aconteceu aquilo. Sabe? Aquela história de você... Esse sabe que a gente usa no português, eles têm o you know. Que é que você quer puxar algum assunto da memória. Você quer introduzir mais alguma coisa na sua conversa. E essa aqui é uma construção muito boa pra você usar e pra você ter como... Pra você ter no bolso aí também. Tá? You know significa... Poxa, sabe? Sabe... Vou até colocar isso aqui. Sabe? Sabe? Por que isso aqui é importante? Por que isso aqui é bom? Se você sabe bastante conectivos, você consegue fazer com que a tua... A tua conversa, elas... Elas andam de uma maneira mais... Elas andam de uma maneira mais... Mais sutil. Beleza? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto